A próxima semana é muito especial para nós da Record TV. E a gente comemora contando um pouco desses 65 anos de história. 65 anos de vida. Os bastidores da Record. A TV que está mais tempo no ar no Brasil. Na semana de aniversário, grandes encontros. Você faz parte da história da Record. Gerações pioneiras frente a frente com a nova vanguarda da TV. Foi aqui que eu comecei a minha vida televisiva. Foi aqui. O talento dos históricos festivais da Record. De volta num cenário moderno. Foi emocionante para a gente também. Não são os festivais dos anos 60, mas é aqui na Record mais uma vez. E são reveladas as novas vozes da música brasileira. Chegou a hora dessa... Os nomes que fizeram história na Record. E o que estão fazendo? Meus parabéns. No jornalismo. O encontro de gerações. Foi apresentadora do JR. Como é a vida nas redações por trás das câmeras. Com licença, Celso Freitas, Adriana Araújo. Tudo bem? Tudo bem? E a experiência dos telespectadores que vieram conhecer o lado de cá da telinha. Veja na nova série especial do Jornal da Record. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store. E a experiência das carreiras. E a experiência do Ronal da Record. Obrigado.